Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Prepare-se para o fim definitivo dos planos com aplicativos ilimitados. Em entrevista exclusiva, o presidente da Anatel diz que as operadoras se queixam do zero rating desde o ano passado. Agora gigantes como Claro, Tim e Vivo querem que as big techs ajudem a pagar a conta da expansão da infraestrutura de rede. Aqueles comerciais na TV com WhatsApp limitado, TikTok fora da franquia e Instagram com acesso grátis estão com os dias contados. Na avaliação do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, as empresas de telecomunicações do Brasil se encaminham para uma nova realidade na qual irão cobrar pelo acesso a cada conteúdo disponível na internet. É, isso aí já está acontecendo na verdade. Entenda o caso. O presidente da agência de telecomunicações fez a ressalva de que o chamado zero rating não é uma questão regulatória, mas sim comercial. As empresas de telefonia podem fazer isso. Mais de uma década em que o CAD avaliou a última denúncia e concluiu que isso não fere a neutralidade da rede. De acordo com ele, as operadoras não pagam a meta, por exemplo, para incluir o WhatsApp nos pacotes. Trata-se apenas de uma licença de uso de imagem. Não por acaso, as principais empresas do setor publicaram uma carta aberta reivindicando o Fair Share Olha o meu inglês aí. Há poucos dias do início da MWC, Claro Team, Vivo e Algar Telecom aparecem entre as signatárias do documento. Elas querem que as empresas do porte da Google, com o seu YouTube, Meta, no caso o Instagram e o WhatsApp, e a Netflix ajudem a pagar a conta da manutenção e expansão da infraestrutura de internet pelo mundo. Isso é uma coisa que seria meio óbvia, a gente está vendo cada vez mais planos, isso não é uma coisa, vamos dizer assim, nova. Já está acontecendo há muito tempo. As empresas naquela fome, e é uma coisa até natural também, de angariar novos usuários, novos clientes, começaram a ofertar um monte de pacotes e elas estão recebendo essa conta, vamos dizer, agora. Até por conta também da popularização ali, da portabilidade, você poder sair de uma operadora para outra. Então a pessoa, no meu caso, por exemplo, tem hora que a minha mãe fala que desistiu de saber qual é a minha operadora, e de fato é verdade. Eu falei, mãe, eu sou uma... Aquilo que vocês já sabem, né? Onde está mais barato, onde está pagando melhor, eu estou, no caso das operadoras, onde está mais barato. Se for emprego, é o contrário, onde paga mais. Se for, eu tiver que gastar, é onde paga menos. Então uma hora eu estou na TIM, outra hora eu estou na Vivo, outra hora eu estou na Claro, e fico pulando aonde me oferecer o melhor pacote de benefícios num preço mais acessível. Eu acho que isso é meio óbvio, cada um de nós aqui faria isso. Mas eu sei que tem pessoal aí que é mais hardcore, mais fanboy, que acaba ficando. Tem gente que, ah, eu não saio da Vivo, eu não saio da Claro, enfim, cada um sabe de si. Mas eu vou para onde eu pago menos, e eu tenho um serviço razoável. O grupo calcula que o consumo médio de 11 GB por smartphone na América Latina deverá quadruplicar para 40 GB até 2028. Elas dizem que os bilhões de dólares movimentados pela indústria de telecomunicações na região não serão suficientes. O presidente da Anatel nos contou que as reclamações sobre o tema ocorrem desde 2023. O discurso é que as Big Tech ocupam a rede, ganham muito dinheiro e não sobra nada para as telecomunicações, para as empresas. Baigorre ainda revelou a resposta dele para esta queixa. É lógico que estão ocupando a sua rede, você está dando tráfego de graça. Quer que aconteça o quê? É meio óbvio, né? Quando perguntado se essa é uma tendência, Baigorre me falou que ele imagina que sim. Então é uma queixa que as operadoras estão fazendo, que é óbvia. Você ofereceu acesso de graça, as pessoas vão acessar. De graça, entre aspas, né? Você ofereceu ali facilidades, vantagens, as pessoas vão aproveitar. Quem não se lembra, talvez os mais jovens não, mas quem é da década de 90, início dos anos 2000, vai lembrar de uma campanha muito agressiva, que muita gente inclusive diz que foi o início da ruína da telemada, da Oi, no caso, que foi quando a Oi chegou no mercado, que era aquele plano que você tinha o chip, o famoso chip, 31 anos, né? Quem não lembra disso, depois dá uma pesquisada no Google, ela fez uma campanha agressiva para conseguir pegar o mercado todo de telefonia na época e conseguiu isso numa velocidade astronômica, não só por conta disso, né? Porque era um valor na época um pouco salgado, mas muita gente aproveitou, muita gente adquiriu esse plano e depois começou o colapso. A Oi não conseguia entregar a velocidade, foi numa época em que a internet se popularizou, né? Ali na primeira metade dos anos 2000, já na segunda metade foi o avanço total, mas na primeira metade as pessoas começaram a cada vez menos usar telefone, ligar para alguém, as pessoas começaram a usar SMS, uma coisa que era comum naquela época, né? Viam pacotes de torpedo, pacotes de SMS, então cada vez mais as pessoas deixavam de usar telefone. E foi o início ali realmente do colapso da Oi. Oi, a gente queria um celular. É, desculpa, mas a gente não trabalha com celular. Como assim não trabalha com celular? O que é isso aqui? Não, isso daqui não é um celular, isso daqui é um Oi. Oi, celular, isso não faz a menor diferença? Claro que faz, dona Selma. Peraí, meu nome é Nívia. Viu como faz diferença? Uhum. Celular é coisa do passado, está na hora de você ter um Oi. Aparelhos inteligentes, planos ousados, promoções surpreendentes. Oi? Simples assim. No Ecton é você que escolhe o horário para ter a tarifa reduzida e também você... Sandy Júnior? Eu não acredito, eu estou ensinada. A gente queria comprar um celular. Ai, que coincidência vocês estarem aqui. Eu passei a manhã inteira ouvindo o disco de vocês na minha vitrola. Vitrola? Nossa, que coisa mais antiga. É, mais ou menos da mesma época que o celular, né? Celular é coisa do passado. Celular, vitrola. Está na hora de você ter um Oi. Aparelhos inteligentes, planos ousados, promoções surpreendentes. Simples assim. Que ela começou a ter... Inclusive tinha gente, eu nunca testei para ver se era verdade, Tinha gente que vendia esses chips caríssimos na época, quem conseguia, né? E depois falaram que começou uma busca da própria Oi para comprar esses chips dessas pessoas Para que elas não fiquem usando aí... Enfim, eu acho que já está quase chegando próximo disso aí. Acabei que eu não falei do que se tratava. Se eu comprava esse chip, você ficava 31 anos lá com benefícios. Acho que você podia ligar de Oi para Oi. Era um negócio desse aí. Eu sei que era uma campanha bem agressiva e muita gente aderiu. Acabou que a Oi praticamente já faliu. A parte de dispositivo móvel da Oi foi diluída, né? Acho que foi um consórcio entre Claro Team e Vivo que adquiriu a parte móvel da Oi. Hoje em dia a Oi só existe na parte de banda larga. Mas foi isso. Foi o início do colapso. Coisa muito parecida com o que a gente está vendo hoje em dia aqui. Só que ao invés de... No caso de haver uma redução de uso, como foi no caso da telefonia, Vai haver um aumento, né? Então as redes de telefonia das teles vão ficar sobrecarregadas Porque cada vez mais você vai ter telefones mais parrudos, mais potentes, Imagens mais pesadas, de alta qualidade, vídeos. Isso vai sobrecarregar. Elas vão ter que oferecer uma banda muito maior, né? Para quem não está entendendo, a conta não fecha. Porque para oferecer tráfego maior, você tem que disponibilizar Uma rede com maior infraestrutura. E isso custa, né? Switches, roteadores, data centers, uma série de outras coisas. E a conta não está fechando, segundo as empresas de tele. As grandes companhias estão ligadas nisso. Numa conversa recente, eu perguntei ao diretor de marketing da Claro Se estamos nos encaminhando para o fim do zero rating. Márcio Carvalho comentou Nós estamos remodelando a nossa oferta. Isso ocorre também em função da migração para o 5G, que tem maior velocidade. No passado, o Instagram era só foto, agora tem vídeo. Não tem como dar um cheque em branco sem saber se os aplicativos vão fazer isso no dia seguinte. Ele ainda disse que a Claro, abre aspas, Tem o desafio de continuar investindo e remunerar esse investimento. Em fevereiro, o presidente da TIM concedeu uma declaração parecida com o executivo da Claro. Fechamos a torneira para o zero rating. Todos os novos planos não têm zero rating para redes sociais. Alberto Griselli ainda comentou que, abre aspas, O mundo era outro quando a estratégia foi implementada. Então é basicamente isso que eu acabei de falar. Daqui para frente, isso já está acontecendo, tá? Os novos planos da Claro e da própria TIM. Eu falo isso porque eu tenho as tuas operadoras e, pelo que eu vejo, não tem mais esse benefício. E até pode ter, é sempre bom ler as letrinhas miúdas, os asteriscos. Agora o que eles estão fazendo? Lançam as campanhas, lançam aquilo tudo, mas é por período. Dois meses, três meses, depois começa a ser pago o acesso às redes sociais. Enquanto isso, o consumidor está gastando entre 100 e 150 vezes 200 por mês para arcar com o custo da internet. Como eu explicar para esse cliente que ele já paga por uma conexão que não deve ficar mais barata, mesmo com a entrada de um possível novo dinheiro, entre aspas, né? Não sei do que eles estão falando. Bai Gorri foi sincero. Esta é uma boa pergunta. Eu não sei. Precisava ver a postura do pessoal de marketing das operadores. Eu compartilho dessa dúvida com você, como eles vão empacotar essa narrativa. Então, o que eles disseram aqui, basicamente? Que na leitura, às vezes, eu quero ler um pouco rápido para não ficar cansativo para vocês. Mas, em síntese, o que eles estão falando? A gente já gasta um valor alto para pagar a internet. Seja na banda larga da nossa casa, mais os planos de internet móvel e tal. A gente gasta, a maioria das pessoas, entre esse valor. E eu não estou inserindo nisso, não. Eu sou pré-pago. Eu só pago ali... Ah, não. Na verdade, eu estou, né? Pago a banda larga, custa 100 reais. E sou pré-pago ali, faço recargas mensais. Estou na faixa de 150, juntando tudo. Mas tem gente que gasta um pouco mais. 200 e por aí vai. Então, você já paga, em alguns casos, um valor até alto pelo aquilo que você recebe. Aqui no Rio de Janeiro, é muito comum a fibra não atender a todo mundo. As casas têm uma internet precária, com ping baixíssimo, né? Agora não lembro. Aquele ping que não é bom para jogar nem para nada. Então, enfim, as pessoas já pagam um alto custo. Vai aumentar esse custo e talvez não seja na mesma proporção de benefícios. Talvez não, né? É o que eles estão dizendo que não vai acontecer. Ele lembrou que a Agência Nacional de Telecomunicações está realizando uma tomada de subsídios sobre os deveres dos usuários da rede de telefonia. Eles valerão tanto para as pessoas físicas, no caso você e eu, quanto para os provedores de aplicação que estão conectados à web, como o Google e o Facebook. Só para exemplificar melhor aqui antes de terminar, se você der uma pesquisada rápida no Google, você vai ver isso que eu estou falando. Claro, retira plano de dados. Eu até escrevi errado, digitei correndo. Mas se você fizer uma busca rápida, todos os portais já estão dando essa notícia e não é uma exclusividade da Claro. Tanto a Claro quanto a TIM vão deixar de oferecer redes sociais ilimitadas. Isso é uma tendência. Então, você já se prepare, veja aí o que você vai fazer e muitas pessoas vão ter que rever os seus planos. Só lembrando que juridicamente, eu sei porque eu estudei e também pesquisei agora, juridicamente, todos os planos que nós temos atualmente, eles estão dentro da cobertura que foi ofertada no momento da contratação. Então, se você tem um plano, vamos supor, um exemplo, você fez um plano agora em janeiro de 2024, sei lá, de Facebook, Instagram e WhatsApp liberado por um ano. Se chegar em junho, por exemplo, a sua operadora, não, agora vai ter que pagar. Isso não vai se aplicar a quem já está, obviamente. Se aplicar a pessoas que forem aderir à promoção ou novos usuários que entrarem para a rede. Eles têm que cumprir aquele contrato até o final. Você pode ver até que antigamente eram maiores esses prazos. A TIM tinha muita essa mania de fazer promoções dos dias dos namorados. Ah, mande torpedo até o dia dos namorados de 2000 e não sei quanto. Ah, foi porque eles achavam que a coisa ia ficar numa espécie de uma bolha, não ia crescer tanto. E hoje em dia isso parou. Você vê que a maioria das ofertas das promoções tem validade de seis meses, tem validade de um ano, porque esse cenário tecnológico muda de uma hora para outra, tá bom? Eu já fiz um outro vídeo também a respeito de valores de planos, controle, pré-pago. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição, a questão da validade dos créditos. A Anatel está para reformular isso também, porque cada dia menos as pessoas estão aderindo aos planos pré-pagos em função da facilidade de você ser plano controle. Já vem no cartão de crédito, aquela coisa toda. Geralmente, os planos controle dão mais benefícios. Então, os planos pré-pagos vão ser revistos, vão ser reanalisados e talvez ou deixem de existir ou seja uma nova didática, um novo formato. É bom a gente estar antenado. Mas o fato é que acabou a farra dos dados ilimitados nos planos de celular, infelizmente. Como tudo no Brasil, as coisas são feitas nas pressas, na forma, não vou nem falar a palavra aqui, na moda que vocês sabem que moda que é. E depois a gente acaba sempre a corda arrebentando para o consumidor, para quem é a parte mais fraca. Então, talvez, vamos supor que as empresas Google, Facebook, se interessem em dividir essa conta. Eu acho que isso não vai acontecer nem de longe, que eles não vão estar ganhando nada com isso. As pessoas vão continuar acessando e, enfim, é isso. Não tem muito o que fazer. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Reveja aí os seus planos de dados, porque o cinto vai apertar. A coisa vai ficar feia. Um abraço. Até a próxima. E fui.